Música Muito bom dia apresado telespectador, sexta-feira 25 de junho de 2021 Nós estamos ao vivo com você, levando os principais fatos que se tornam notícia E a partir de agora, o Conecta News ao vivo em todas as plataformas da Conecta Mais TV Bom dia Beto Guidini, como foi o seu feriado santo? Foi em casa Tiago, agora são 8 horas 6 minutos Bom dia Tiago, bom dia aos telespectadores da Conecta Mais Hoje é sexta-feira 25 de junho de 2021 Hoje é dia do imigrante e também dia mundial do marinheiro E a previsão do tempo para esta sexta-feira Terá períodos de sol com muitas nuvens durante o dia Períodos de nublado, chuvas com asas mínimas de 9 graus E máxima pode chegar aos 19 graus Neste momento fazem 9 graus aqui em Nova Prata E as nossas principais manchetes desta manhã de sexta-feira Pela região, comitivas de prefeitos se reúnem para buscar asfaltamento da estrada da Vila Segredo A Protássio Alves E nas informações da Serra e do Planalto O ciclone extra-tropical causa estragos na região de Bento Gonçalves E pelas notícias do Estado Municípios relatam faltas de informações do Estado Em projetos de implantação dos pedágios durante reunião da FAMURS No esporte e as informações do Brasileirão Também temos Copa América, Eurocopa e as notícias do Futsal Pela economia, o Banco Central eleva a 4,6% Projeção para o crescimento do PIB em 2021 E nas notícias da agricultura O Rio Grande do Sul deve colher a maior safra de inverno Nessa temporada de 2021 E pelas notícias do mundo Com o aumento de casos Chile avalia aplicar terceira dose da Coronavac E nas informações da política Segundo o general Heleno Abre aspas A América Latina alcança 75% De toda demanda global por drogas Fecha aspas E pela atualidade A teoria sobre a vida desenvolvida por um cientista chileno Que impressionou até o Dalai Lama Esses são os nossos principais destaques Não teremos Monalise Canale no dia de hoje Mas seguiremos levando todas as informações para você Nós lembramos que contamos com o apoio Dos nossos patrocinadores A Paludo Pneus Rede autorizada Vipal Piantare Viveiro de Mudas Também temos Tana Roda Pneus O autocenter mais completo da nossa região Os mercados Porta Onde a sua saúde e satisfação é o que importa Unimed Vale das Antas Um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil A DioNet Telecom Com a DioFibra A DioFone e a DioTV E Franco Moda Masculina Sempre no melhor estilo para bem vestir E começamos Beto pelos destaques da nossa região Isso mesmo Tiago Começamos pelos destaques da região Agora são 8 horas 9 minutos Atenção idosos com 67 anos Hoje sexta-feira dia 25 inicia a aplicação da segunda dose para idosos com 67 anos Que receberam a primeira dose do imunizante da AstraZeneca A vacinação será no Salão Paróquial da Paróquia São São Paulo Batista Na Avenida Fernando Rosato Número 64 no centro O horário de atendimento será somente pela manhã Das 8h30 às 11h30 E para receber a segunda dose É necessário apresentar os seguintes documentos Documento com foto, RG ou CNH CPF e carteira de vacinação E quem for receber a segunda dose e quiser colaborar Ainda estamos recebendo doações de alimentos não parecíveis Para ajudar as famílias que mais necessitam E para maiores informações Entre em contato com a Secretaria Municipal da Saúde Pelo fone 3242-9900 Seguindo com as informações também por Nova Prata O município está contratando agente de endemias O edital está disponível aí na página da Prefeitura E a seleção pública simplificada para a contratação por tempo determinado De oito agentes de combate a endemias Os interessados podem conferir as regras no edital já disponível E pelo município de Nova Prata A contratação de dois médicos O processo simplificado para a contratação Por prazo determinado de dois médicos clínicos geral Com carga horária de 12h e 22h semanais O edital 093-2021-2022-2021 As inscrições serão realizadas exclusivamente via WhatsApp Através do fone 54996-89-7872 Os candidatos deverão enviar a documentação de identificação pessoal Bem como com fotos dos documentos comprobatórios Para habilitação para o referido WhatsApp Seguindo com as notícias em Nova Prata No último dia 22 foi aplicada a segunda dose da vacina da AstraZeneca Para os idosos com faixa etária entre 68 e 69 anos A aplicação foi no Salão Paroquial No Salão Paroquial no centro da cidade Visando garantir a imunização total dos idosos Mesmo após o recebimento das duas doses É salientado que os cuidados necessários e preventivos contra a Covid Devem prosseguir E pela cidade de Nova Bassano Emenda parlamentar O município de Nova Bassano recebeu na semana A indicação de uma emenda parlamentar No valor de 150 mil reais Para o custeio dos serviços de saúde Do deputado federal Covate Filho Juntamente com a deputada estadual Silvana Covate Esse valor é referente à primeira parcela Destinada na construção da primeira etapa Da nova unidade de saúde O valor final desta parceria será de 600 mil reais O ato da entrega da indicação da emenda parlamentar Foi feita pelo vereador William Louvison Ao prefeito Ivaldo Dalla Costa Ao vice-prefeito João Paulo Moroso Juntamente com o ex-secretário de Captação de Recursos E desenvolvimento social Genuir como Nelo A nossa gratidão à família Covate Seguindo com as informações Vamos até Nova Bassano Trazendo aí os compromissos Que foram cumpridos A agenda que o prefeito municipal desencadeou Lá em Porto Alegre Na capital dos gaúchos No último dia 23 Ademir Dalpozzo Juntamente com o vice-prefeito Vilmar Paulo Toaza Participaram de uma reunião Com o diretor do Dyer Luciano Faustino Onde foram tratados assuntos referentes A RS-126 E também a RS-324 Que podem receber obras e incrementos Que vão modificar a realidade de Nova Arassá E também para Nova Arassá O município de Nova Arassá Está na Público Edital nº 04-2021 Do processo seletivo simplificado nº 01-2021 Para contratação temporária Do cargo de servente O qual o divulga A nota da prova prática A soma da pontuação Atribuída na avaliação de títulos E experiência profissional Com a nota obtida na prova prática O resultado final preliminar A classificação Candidatos aprovados e reprovados A íntegra do edital Pode ser conferida no site Do Facebook da Prefeitura De Nova Arassá Também por Nova Arassá Outro edital teve seu resultado homologado É o 03-2021 Que teve as inscrições homologadas E o resultado preliminar De análise de títulos e experiências profissionais E a convocação à prova prática Do processo simplificado 1-2021 Para contratação temporária No cargo de servente A íntegra do edital Pode ser também conferida Na página da Prefeitura E a Secretaria de Educação De Nova Arassá Recebe doação de livros Para a Biblioteca Municipal Valmir Adolfo Casonato Na manhã da quarta-feira Dia 23 de junho A Secretaria Municipal de Educação Recebeu uma caixa de livros Doados para o município A doação foi realizada Pela historiadora Vera Lúcia Maciel Barroso Por intermédio de Pedro Ivo Zanquetim Esses livros recebidos Fazem parte de um projeto intitulado Projeto Raízes Projeto que está com a historiadora Vera que faz parte No nosso profundo agradecimento A todos os envolvidos na doação De estilos e livros Que farão parte do acervo Da Biblioteca Municipal Valmir Adolfo Casonato Seguindo pelas informações Da nossa região Vamos até paraí E o destaque especial É para o programa de robótica Que os alunos do terceiro Ao oitavo ano Da escola municipal Mateus Dal Poço Estão participando O projeto robótica espacial É uma iniciativa pedagógica Da Universidade de Brasília E do Fundo Nacional De Desenvolvimento da Educação Com a participação E apoio técnico Da Agência Espacial Brasileira Dispondo as crianças Ferramentas tecnológicas Para trabalharem nessa área Que é um grande expoente No século XXI E paraí faz parte de um grupo A escola Mateus Dal Poço No caso Faz parte de um grupo seleto De grupos escolares Espalhados pelo Brasil Que participam dessa atividade Pioneira de parceria Com a Universidade de Brasília E pela cidade de Guabiju Ganhadores da campanha Da educação fiscal Compre e ganhe Recebem premiação Na tarde da quarta-feira O prefeito de exercício Domingos Sequini E a comissão organizadora Entregaram a premiação As ganhadores da campanha Educação fiscal Ganhe, compre e ganhe A Secretaria Municipal de Educação Realizou um concurso Em que puderam participar Todos os alunos Das escolas municipais E o colégio estadual A campanha premiou O primeiro e quarto lugar Os alunos que apresentaram Maior quantidade de volume De notas Ou cupons fiscais Todos Obrigatoriamente Com o CPF Do consumidor Válida Somente No comércio de Guabiju Seguindo com as informações Vamos ao pequeno Grande pago André da Rocha Se você tem entre 45 e 59 anos É hora de se vacinar O município de André da Rocha Na próxima No dia de ontem Continuou a sua etapa De vacinação Para a faixa etária Contida Nessas idades E as pessoas Entre 45 e 59 anos Sem comorbidades Tem vacinas disponíveis É necessário A carteira de vacinação E um documento De identificação Para receber a dose Do imunizante E também Por André da Rocha Oportunidade de emprego A empresa Cenari Alimentos Está contratando Pessoal para auxiliar De produção A empresa Cenari Está com vagas De emprego Para auxiliar de produção E se você ficou Ficou interessado Ou sabe De alguém Que precise Desta oportunidade Entre em contato Pelo telefone 54 21 15 99 99 Ou pelo e-mail Vicali.pessoal Arroba Gmail.com E falar com a Carine A empresa Que está oferecendo Emprego Para É uma oportunidade Lá em André da Rocha Muito bem Seguimos saindo De André da Rocha Vamos a Protásio Alves E o recado E o alerta Do município De Protásio Alves Para a situação Epidemiológica Causada pelo Coronavírus E pela pandemia Fica um recado Expresso E rápido Ela não veio hoje Ela está curtindo Aproveitando Sua folga Mas a narração É de Mona Lisa e Canale Para você matar A saudade dela Nesse recado Muito importante Uma realidade Que ninguém quer Mas que poderá Estar Entre nós Devermos Crisos E Seguimos A vida sem saúde é muito mais difícil. Então, faça a sua parte, siga os protocolos. Saúde pública também é sua responsabilidade. Muito bem, o recado de alerta do município de Protásio Alves. Então, a situação não é para brincadeira, Beto Guidine. Isso mesmo. E ainda falando sobre Protásio Alves, a prefeitura de Protásio Alves altera o decreto de combate à pandemia. Na terça-feira, o prefeito de Protásio Alves, Itamar Antônio Girardi, alterou o decreto 785-2021, que dispõe sobre as medidas de controle da pandemia de Covid-19. Em consonância com as determinações estaduais, o decreto que entrou em vigor no mesmo dia determina que, primeiro, isolamento de áreas públicas de lazer, com fechamento de praças, parques e brinquedos, com proibição de frequentar esses espaços públicos ainda que abertos. Os bares, pubs, lojas de convidência a lancheirias e congêneres poderão atender somente o sistema Peg Leve. Fica vedada, também terceiro, o território de Protásio Alves, a execução de música ao vivo, tanto em estabelecimentos fechados ou mesmo em locais abertos. No quarto, os restaurantes somente poderão atender das 11h às 14h, sendo que os demais horários apenas do sistema Peg Leve. Quinto, que os mercados e açougues deverão respeitar os protocolos de distanciamento social, com uso obrigatório de máscaras e álcool gel, evitando aglomerações e filas. Sexto, fica a suspensa abertura de igrejas, templos e sociedades comunitárias. E segundo o prefeito, essa alteração se faz necessária devido ao aumento do número de casos no município, além do alerta do governo do estado para o monitoramento do Amigo Região Serra para controle da pandemia. Seguindo com as informações, também por Protásio Alves, tem novidade por aí. Pelo menos assim, foi o intuito com que o prefeito de Protásio Alves, Itamar Girardi, o presidente da Câmara, Matheus Gardel Porta, juntamente com o prefeito de IP e também de Nova Prata, estiveram em Porto Alegre no começo dessa semana. As reuniões aconteceram aí na sede do gabinete do deputado da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza. A comitiva apresentou um pedido de projeto de infraestrutura rodoviária para ligação asfáltica entre os municípios de IP e Protásio Alves. Na parte da tarde, os prefeitos estiveram também na Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados Carlos Burigo e Vilmar Zanquim, buscando apoio para o asfaltamento da estrada que liga IP à Campestre da Serra. Às 15h, também houve o lançamento do programa Pavimenta e o prefeito Itamar esteve na companhia dos demais prefeitos para acompanhar o anúncio de obras que vão contemplar cerca de R$ 5,3 bilhões nos próximos cinco anos. Na parte da tarde, Itamar Girardi e o presidente da Câmara, Matheus Porta, cumpriram agenda no Dyer, na companhia do diretor-geral Luciano Faustino e também do secretário adjunto de transportes, Luiz Gustavo, protocolando o pedido de asfaltamento da rodovia em questão entre Protásio e IP e buscando a inclusão do projeto entre IP e Campestre da Serra nos próximos investimentos do Estado. A união dos três municípios busca recursos para a realização desses processos asfálticos, melhorando a infraestrutura e a interligação, promovendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida a todos os munícipes. Agora, falando sobre a cidade de Vila Flores, ontem, dia 24, além de ser o dia de São João, também era o dia que se comemora o Dia Nacional da Araucária. A Araucária, a Araucária angustifolia, que é um nome científico, é uma espécie arbórea que pertence à família Araucaceae, que é encontrada na região sudeste, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e também no sul do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina do Brasil, conhecida por vários nomes populares como Pinheiro do Paraná, Curi, Pinheiro Brasileiro e Pinho do Paraná. A Araucária encontra-se ameaçada de extinção, de acordo com a lista de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Decreto Estadual nº 52.109, barra 2014, e a lista nacional oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção em função da exploração indiscriminada da madeira. E seguindo com as informações por Vila Flores, a campanha Cooperar teve seu início no dia de ontem. A campanha busca enaltecer os laços de cooperativismo na comunidade de Vila Flores e ela se estende aí por mais 30 dias, até o próximo dia 24 de julho. A campanha é uma parceria do Banco Sicredi com o gabinete das primeiras damas e os itens arrecadados serão distribuídos para famílias economicamente vulneráveis da cidade de Vila Flores. Os pontos de coleta é no Banco Sicredi, no supermercado Mascarom, no Fraçul, no mercado Lumar e no LV. Desde já, o Poder Público agradece a cada vila florense que puder auxiliar nessa campanha de doações. E também falando sobre Vila Flores, a nossa feira está em clima junino. No próximo sábado, dia 26 de junho, é dia de feira de agricultura familiar, agroindústria e artesanato de Vila Flores. E ela ocorre sempre ao lado do Salão Paroquial. E a partir das 8 horas às 12 horas, com produtos locais de excelência e qualidade. E na próxima edição de sábado, além dos produtos locais, haverá batata doce assada, amendoim torrado, cri-cri, pinhão e quentão, com promoções de pipoca e amendoim. Venha comemorar com a gente e celebrar o mês junino com segurança lá em Vila Flores. Avançando com as notícias da terra da fé, do pão e do vinho, as informações dão conta de que a Secretaria de Obras realizou reparos no Parque de Eventos de Vila Flores. A equipe, munida dos seus trabalhadores, nessa semana realizou roçadas e a manutenção das áreas destinadas aos eventos. A estrutura não estava sendo utilizada com frequência devido à atual situação que impede a realização de aglomerações. E isso fez com que o parque ficasse um pouco a desejar. Pronto para corrigir esse erro, a Secretaria de Obras empenhou os seus profissionais para fazer a roçada e a limpeza, aguardando o retorno dos eventos. Nós também estamos aguardando o retorno dos eventos, né, Beto Guidini? Para que possa aí ter muita concentração, as pessoas possam se encontrar e possa voltar a fluir o nosso fluxo social de uma maneira mais tranquila. Acho que o ano que vem vai estar tudo normalizado. Essa é a minha previsão. Qual é a tua, Beto? Esperamos que sim, né, Thiago? Que está difícil a coisa. E falando ainda sobre Vila Flores, o pré-cadastro para caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo de passageiros, lá em Vila Flores, a Secretaria de Saúde de Vila Flores está organizando o pré-cadastro para caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos ao longo do curso. Os vila-florenses que se encaixarem em algum dos grupos critiados devem procurar sua respectiva agente comunitário de saúde para realizar o pré-cadastro de vacinação. Muito bem. E seguimos agora. Vamos pela BR-470 e chegamos até a terra da longevidade. Veranópolis e as informações dessa manhã. Tu já deve ter visto por aí, Beto Guidini. É muito comum aqui na nossa região ter a presença das curucacas. Já viu essa árvore, Beto? Essa ave? Essa ave, sim, seguido. Acho muito bonito. Exatamente. É uma árvore... uma ave, desculpe, né? Uma árvore, não. É uma ave. É uma ave, vamos lá. É uma ave de grande porte e ela está presente em todo o território do município de Veranópolis, que é possível encontrar esse animal. Na foto aí, ela estava na área urbana, em cima do muro do estádio da Palugana. E essa espécie habita desde o norte da Colômbia até o sul da Argentina, bem como tem pousos aí no Brasil. Ela é considerada um símbolo da cidade de São José dos Ausentes. Essas aves medem cerca de 70 centímetros de comprimento e tem quase meio metro de altura. Possui um bico longo e curvado, pescoço branco ou alaranjado e o dorso cinza-esverdeado. E as partes inferiores são negras, além das pernas avermelhadas e tem aquele canto característico das curucacas, né? Então, a preservação desses animais é importante para todo o nosso ecossistema. Isso mesmo, Thiago. E agora, falando sobre o Veranópolis também. Você confere a nova campanha que o CREAS está realizando em Veranópolis. Todas as crianças e adolescentes das escolas municipais, estaduais e particulares estarão recebendo a fitinha de proteção que nós vamos conferir agora neste vídeo. E aí? Gostou do meu look novo? Não notou nada de diferente? Nadinha mesmo? Ahá! Você acertou! Essas fitinhas coloridas, além de serem muito legais, massa, daora, bacaninhas, coloridas e combinarem com camiseta, short, vestido, uniforme escolar e até pijama. Elas têm códigos para serem decifrados. É, isso mesmo. Ó! Mas antes de decifrarmos os códigos, vamos bater um papo aqui? Você sabia que você que é criança ou adolescente tem direitos? Pois é, direito de estudar, de brincar, de ter tempo para jogar bola, de ter comidinha boa todo dia, de ter cafuné e de não sofrer maus tratos e nenhum tipo de violência. Mas às vezes algumas crianças têm esses direitos negados. E isso significa que é hora de pedir ajuda. Essa ajuda pode vir de algum adulto de confiança. Alguém da família, como a avó, a mãe, ou a professora, o psicólogo, a médica, o motorista do ônibus da escola. Também tem outro jeito de pedir ajuda e ele tem tudo a ver com o código dessa fitinha. Tá vendo aqui, ó, esse símbolo? Disque 100. Você pode ligar para ele de qualquer telefone. E você vai ouvir assim. Obrigada por ligar para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Se você é uma criança ou adolescente, tecle zero. Esse símbolo aqui é para lembrar que esse serviço existe e que você pode ligar para ele se alguém te bater, te machucar, se te tocar sem permissão, que não seja para a higiene ou saúde, ou se te provocar medo. Aí, quando uma pessoa te atender, você precisa dizer o seu nome, sua idade e onde te encontrar para poder te ajudar. Inclusive, os outros códigos dessa fitinha são para isso. Esse crachá aqui, ó, é para você lembrar de falar o seu nome. Mas é o seu nome completo, viu? Não vale o apelido. Por exemplo, o meu apelido é Fafá, mas o meu nome é Flávia Ribeiro Scherner. O bolinho é para você lembrar de dizer a sua idade. E essa casa e esse lápis é para lembrar de falar o seu endereço. Então, peça para um adulto legal te ensinar todas essas informações. Se for difícil lembrar, pode falar o nome da sua escola e a cidade. Mas, olha, você pode falar esses dados porque no Disque 100 está cheio de pessoas de confiança. Esses dados você não dá para mais ninguém, tá? A não ser que seja sua professora ou assistente social, por exemplo. Pronto, deciframos os códigos. Quando sua cidade tiver essas pulseirinhas, peça para os adultos de confiança irem atrás dela. Ela é gratuita, viu? E você pode colecionar. Ah, e se você é o adulto de confiança e está vendo esse vídeo, peça para os órgãos de proteção da sua cidade para fazerem essa pulseira. Pode ser o Conselho Tutelar, a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Educação. Você encontra todas as instruções de como produzir a fitinha no site editorakaki.com.br. Use e ensine as crianças como usar a fitinha da proteção. Muito bem, campanha de conscientização, as fitas da proteção. Claro, para sempre salvaguardar o bem-estar das crianças e do adolescente. Lembrando que em caso de abuso, maus-tratos ou negligência, o Disque 100 está à disposição para denúncias e a rápida correção desse tipo de problema. Continuamos em Veranópolis, Beto? Isso mesmo. E continuamos falando sobre crianças. Agora são 8 horas e 33 minutos. Ontem, quinta-feira, dia 24 de junho, iniciou o atendimento da Unidade Sentinela de Triagem Respiratória Pediátrica. Em anexo ao novo posto de saúde do bairro São Francisco, o local está realizando um atendimento exclusivo às crianças que apresentarem sintomas respiratórios. O horário de atendimento é no período da manhã, das 8 às 12 horas. Seguindo com as informações, nós temos aí que no último dia 23 de junho, na Câmara de Vereadores, aconteceu a audiência pública para apresentação do relatório quadrimestral da gestão da saúde referente a esse ano de 2021. Na oportunidade, a secretária de saúde Vanessa Calione Bordignon e sua equipe apresentaram ao presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Dalpai, e às demais pessoas presentes os relatórios e as atividades desenvolvidas no município de Veranópolis nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril desse ano. E por Veranópolis também, a região de Veranópolis e os potenciais turísticos, conhecida como a terra da longevidade, Veranópolis busca fomentar o turismo na região. O secretário de Turismo, Ronaldo Santini, recebeu na manhã da quarta-feira, a secretária de Turismo da cidade, Diana Alessio Tomiello, a secretária da Indústria e Comércio, Daiane Amorosini, e a consultora da AgroZIC, Luciano Zanella, para falar sobre os potenciais de Veranópolis e cidades vizinhas. O objetivo do encontro foi abordar as possibilidades de fomentar o turismo na região, tendo em vista as diversas experiências oferecidas. Somos um berço nacional da maçã, mas também temos a gastronomia farta e um cardápio completo para diferentes perfis de visitantes. Destacou Diana, conforme o secretário, outros locais ainda são importantes para atrair turistas, como o restaurante giratório, a cascata da Usina Velha e a caverna indígena, além do roteiro turístico das termas e longevidade, que contempla os outros municípios da região, como Nova Prata. O secretário, Ronaldo Santini, pontuou para os representantes sobre a importância de oferecer um calendário de eventos ou atrações de forma que turistas possam se programar para visitar a região. Para Santini, com o avanço da vacinação no Rio Grande do Sul, as oportunidades aos turistas gaúchos estão no próprio estado. Muito bem, o secretário de Turismo aí, que é natural de Lagoa Vermelha, se importando com as cidades da Serra, que podem ter muito potencial turístico a ser explorado. Se Gramado e Canela deu certo, Beto Guidini, por que que Veranópolis, Vila Flores, Nova Prata, Protasio Alves, Cotiporã, Fagundes, Varela, André da Rocha, enfim, todos os nossos municípios não podem dar certo também. Tem que pensar hoje para acolher daqui 10 ou 15 anos. E o turismo é uma atividade autossustentável. E toda a comunidade que se insere nesse ciclo do turismo se torna mais rica, mais desenvolvida e, consequentemente, a cidade se torna melhor para viver. Afinal, o turista traz o seu recurso, deixa a sua lembrança e, sem dúvida nenhuma, se for bem recebido, ele sempre retorna. Seguindo com as informações, no último dia 22, no gabinete do prefeito Valdemar de Carli, foram recebidos aí, em conjunto com o secretário de governo, Eliezer Dalla Costa, o diretor de esportes, Cleverson Kufner, e também o presidente da Câmara, Cristiano Dalpai, e o coordenador da AAV, Flávio Barcelos. O encontro serviu para conversar sobre o andamento das atividades esportivas na cidade de Veranópolis e reforçar, junto ao poder executivo, a implantação do projeto Otimização Esportiva do Pavilhão da Femaçã. Esse projeto tem como objetivo a otimização do espaço do Pavilhão da Feira para a prática esportiva através da criação de duas quadras de futsal e a colocação de redes de proteção, deixando o mesmo espaço apto para práticas e atividades esportivas desenvolvidas dentro do projeto Sociedade Esportiva Educar, projeto que teve a proposição e autoria do vereador Cristiano Dalpai, seguem a firme as atividades de fomento à prática esportiva na terra da longevidade. Afinal, para se tornar um longevo, tem que praticar esporte na juventude para chegar aí com saúde na terceira idade. E três idosos falecem por conta da Covid-19 após surto em um lar de Veranópolis. Na última semana, um surto de casos de Covid-19 foi registrado em um lar de idosos privados de Veranópolis. Com o retorno de todos os testes encaminhados para análise, a instituição constatou que 29 pessoas positivaram para a doença, sendo 13 funcionários de 16 longevas. Desses, 13 idosos faleceram por conta da doença. Um total de 25 longevas frequentam o local e 23 profissionais trabalham na clínica. As vítimas fatais foram uma senhora de 86 anos que possuía comorbidades e faleceu no dia 13 de junho. Um senhor de 96 anos que possuía comorbidades e morreu no dia 19 de junho. Um senhor de 89 anos que faleceu no dia 21 de junho. Todos estavam internados no Hospital São Peregrino Laziozzi quando vieram óbito. E alguns pacientes que ainda estão internados no Hospital São Peregrino Laziozzi, outros se recuperam no lar. O isolamento completo deve ser finalizado na próxima semana. E seguindo com as informações que nós temos, Beto, vamos mandar um abraço para as nossas telespectadoras que nessa manhã mandam o seu bom dia. A dona Carmen Corso desejando um ótimo final de semana e a dona Jussara de Almeida que deseja uma ótima sexta-feira. Um abraço para as nossas telespectadoras, Thiago. Seguindo com as informações, na noite, na última madrugada, né, entre o dia 23 e o dia 24, ventou muito em toda a nossa região, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Fato aí da chegada de uma frente fria vinda da Argentina. Ela trouxe muita instabilidade e ontem nós tivemos fortes chuvas em toda a região. Nessa última madrugada citada, houve a queda de barreira também na Serra das Antas. A ocorrência foi reportada aí pela Polícia Rodoviária Federal. O fato ocorreu no quilômetro 192 da rodovia, bem no meio da serra, e o local aí, naquele momento, ficou bloqueado e os motoristas precisaram de atenção. Chegou junho, Beto, junho, julho, a temporada das chuvas. Sempre dá algum enrosco aí na Serra das Antas. Isso mesmo, Tiago. Agora vamos falar sobre Cotiporã. Ontem, dia 24, dia de São João, teve arraiar nas escolas municipais de Cotiporã. Os alunos e profissionais da escola Caminho do Saber e Escola Amor e Carinho divertiram-se com trajes típicos, comida boa, músicas divertidas, danças e muitas brincadeiras. A Secretaria de Educação e Desporto informou que estavam usando máscara nos alunos da educação infantil, que também não é recomendado. Seguindo com as informações que nós temos aí também por Cotiporã, o prefeito Ivelton Matheus Ardo, no último dia 23, também esteve em Porto Alegre, cumprindo a agenda e foi aí com uma reunião junto à direção do Dair, com o objetivo, claro, de sempre pautar os interesses da comunidade junto ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem. Na oportunidade, Ivelton e o secretário Valdir visitaram o gabinete do deputado estadual Dirceu Franciscon, que acompanhou as autoridades cotiporanenses na reunião junto ao diretor-geral do Dair, senhor Luciano Faustino da Silva, e de representantes do departamento. A audiência contou com a participação dos demais prefeitos da região. E por Cotiporã, mais duas ruas serão pavimentadas em Cotiporã. Na manhã de ontem, dia 24, o prefeito Ivelton assinou a ordem do início das obras de pavimentação da rua José Zanete e da estrada paralela ao salão da comunidade Nossa Senhora do Rosário. Vamos conferir o vídeo. Bom dia a todos! Estamos aqui nesta manhã de quinta-feira para anunciar aqui a ordem de início de mais duas importantes obras de pavimentação aqui no nosso município. Então, a rua José Zanete e há uma rua no trecho lá do Rosário, do lado do ginásio. Então, um valor de em torno de R$ 260 mil, que conta com recursos de uma emenda do deputado federal Dan Blei, no valor de R$ 238 mil e R$ 20 mil de contrapartida do município. Então, a gente fica muito contente. Aqui são mais duas pavimentações. Mais pavimentações virão nos próximos dias. Ou seja, essa busca de recursos pelo prefeito Breda, o Ivaldo e toda a equipe na administração passada é que nos proporciona hoje estar aqui assinando esta ordem de início. E também neste ano estamos em busca de recursos, amigo estadual e federal, para muitas outras importantes obras de pavimentação no nosso município. Então, vou assinar agora a ordem de início, juntamente aqui com o secretário de obras Valdir, o Lopes, que ganhou a licitação, temos o engenheiro Cristiano, o Ivaldo, secretário da Agricultura, e a Lenita, minha vice-prefeita. E a Lenita, minha vice-prefeita. Muito bem, assinatura das novas obras que vão pavimentar aí a rua José Zanetti e a estrada paralela ao Salão da Comunidade Nossa Senhora do Rosário tiveram sua ordem de execução assinada na Prefeitura de Cotiporã. E por Cotiporã também, 50% da população cotiporãense já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a população estimada no ano de 2020 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que com a aplicação de mais de 1.940 municípios contra o coronavírus, referentes à primeira dose, O município de Cotiporã atingiu no dia de 23 o percentual de 50% da população em sua totalidade vacinada com a primeira dose. Destes, mais de 930 munícipes já receberam a segunda dose da vacina, que corresponde a 24% da população cotiporãense. E você também pode conferir os quantitativos de vacinas aplicadas da dose 1.944 e da dose 2.936. Seguindo com as informações também em Cotiporã, mais obras que garantem a mobilidade e a segurança dos munícipes. A Secretaria de Obras e Trânsito e Saneamento está executando importantes obras de pavimentação e construção do passeio público nas vias municipais, localizadas no centro da cidade. Os principais obras, neste momento, estão aí na rua Henrica Pazinotti Domingues, o trecho municipalizado da RS 359, no loteamento Bento Gonçalves, também estão ocorrendo obras de pavimentação. E agora para o Fagundes Varela. O transporte escolar de Fagundes Varela recebe novos usadores para álcool gel. Pensando em aprimorar e facilitar a higienização das mãos dos educandos e de uma maneira mais prática, foram instalados dosadores para a utilização de álcool gel. Assim, cada criança ao ingressar no transporte, aplica o próprio álcool gel nas mãos, dando mais praticidade aos monitores, que antes faziam isso de forma manual em cada aluno. Os monitores responsáveis continuam aferindo a temperatura de todos os educandos e ajudando os menores que precisam de um auxílio na hora da aplicação. Seguindo com as informações também em Fagundes Varela, a ação Junho Violeta tem por objetivo coibir a violência, o abandono e a negligência contra as pessoas da terceira idade. E aí, para homenagear e chamar a atenção, os arcos de entrada à cidade de Fagundes Varela receberam iluminação especial para chamar a atenção para os direitos que as pessoas aí da terceira idade possuem. E também, né, destacar esse momento em que se deve pensar no bem-estar dos idosos. E por Fagundes Varela também, no mês de junho, entrou em funcionamento o sistema informatizado no CRAS em Fagundes Varela, com o objetivo de qualificar ainda mais os atendimentos e aprimorar a gestão da política de assistência, dando maior visibilidade aos números do sistema foi buscado pela equipe, que já está em pleno funcionamento. Durante o mês de maio, houve uma implementação do sistema, bem como o treinamento da equipe do CRAS para a utilização das funcionalidades do GEUSURS. E seguindo com as informações por Fagundes Varela, todos foram instalados na unidade básica de saúde para garantir um atendimento de melhor qualidade às pessoas que necessitam ficar esperando no local. O objetivo é proteger aí todos que buscam atendimento do frio e também do vento. Os atendimentos médicos e da pediatria nas crianças com sintomas respiratórios estão sendo realizadas no Ambulatório da Unidade Básica de Saúde, nas segundas-feiras à tarde e nas terças-feiras e quintas pela manhã. E agora falando de Vista Alegre do Prata. Trabalho de conservação do solo realizado pela Ematerna e a administração municipal, com o objetivo de trabalhar práticas conservacionistas de solo, a Ematerna em Vista Alegre do Prata, está demarcando e auxiliando a construção de terraços que visam minimizar os efeitos das chuvas nas alavoras do município. A erosão contribui significativamente para empobrecimento e para redução ou perda de sustentabilidade dos agrosistemas decorrentes do arraste de solos, água, nutrientes e carbono. A ela associada. Nesse sentido, o tarressamento é uma das práticas que combate a erosão fundamentada na construção de terraços com o propósito de diminuir a velocidade e o volume de escoamento das águas das chuvas que tem como papel fundamental na recarga do lençol freático, pois ajuda na infiltração da água no solo. E saindo de Vista Alegre do Prata, vamos a Guaporé. E informação aí que o expediente da Prefeitura hoje terá uma modificação. Segundo as informações, o expediente dessa sexta-feira vai ficar restrito, porque é das 7 às 12 horas. Na parte da tarde, não haverá atendimento ao público em virtude de atualização do sistema de gestão, se agradecendo a compreensão de todos. Agora falando também do município de Guaporé, uma comitiva guaporense participa do lançamento do programa Avançar, Pavimenta e Iconicidades. O governo do Rio Grande do Sul lançou na casa da OSPA, Centro Administrativo de Porto Alegre, mais dois eixos do programa Avançar, ações e investimentos do governo gaúcho, considerando um marco para o início da nova história do território gaúcho. O programa transversal tem como objetivo acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população, dentro dos investimentos que alcançam cifras superiores a 5 bilhões de reais, sendo 1,3 bilhão para a infraestrutura rodoviária. Guaporé está contemplado. E seguindo aí pelas informações, nós vamos a Serafina Correia, porque amanhã, sábado, é dia de vacinação na cidade. É a primeira dose para quem tem 46 anos ou mais. Ela ocorre no sábado, das 7h30 às 11h30, no Centro Municipal de Saúde. E quem puder doar um quilo de alimento não perecível, a Prefeitura agradece. E por Serafina Correia também, melhorias na escola pró-infância qualificam o atendimento. Pensando no bem-estar dos alunos e suas famílias, a Secretaria Municipal de Educação realizou recentemente diversos investimentos na Escola Municipal Infantil Jeito de Criança, o pró-infância. Dentre as melhorias realizadas, está o conserto dos salários, pisos e solares, pisos e muretas, que separam as turmas que estavam danificadas e possibilitando o uso pelos alunos. E ainda foram realizados reparos no calçamento da entrada, que estavam soltos e danificados, dificultando a passagem de carros e pedestres, principalmente os dias de chuva, entre outras melhorias que facilitam o trabalho da equipe e oferecem o bem-estar das crianças. E outra aquisição muito importante foi o investimento para o lazer e a interação das crianças. O Parque Externo recebeu revitalização com pintura e conserto dos brinquedos. Já na área interna, novos brinquedos são os adquiridos como cavalinho, gangorras de plástico, escorregador e casinha, os quais oferecem mais segurança e diversão para as crianças. E para a gente encerrar esse primeiro bloco com as informações da região, vamos mandar um abraço para a dona Tere Cúnico, que está nos acompanhando lá de Nova Bassano, desejando um ótimo final de semana. E a minha mãe, Dona Maria Dolores Zilli, que está ligada com nós. E Monalise Canale, hoje está de folga, mas ela deixou o seu recato diretamente dos supermercados Porta, onde a sua saúde e satisfação é o que importa, onde você confere aí as ofertas e as delícias que estão disponíveis a partir aí dessa sexta-feira para você que precisa fazer o rancho para o final de semana. Tu vai passar no Porta hoje, Beto? Provavelmente, Thiago. Final de semana até aí, né? Muito bem, então acompanhe agora e depois dos comerciais, nós retornamos com a Serra e o Planalto. E a gente inicia o Ao Vivo de hoje em clima de São João, né? Mais uma sexta-feira que estamos aqui no Supermercados Porta. Desejamos a todos um ótimo dia, mas hoje nós vamos conversar com o Marcelo, que vai nos contar sobre as novidades aqui no Arraiada Fruteira, né? Do Supermercados Porta. Bom dia, Marcelo. Conta pra gente um pouquinho dessas novidades. Bom dia, Monalise. Bom dia a todos que estão nos assistindo, estão conectados a nós nesta manhã. Então, nós temos novidades para nossos clientes neste final de semana. Nesta sexta-feira e no sábado, estaremos distribuindo amendoim e pinhão para os nossos clientes. Para entrarmos no clima de festas juninas, trazer alegria, um pouco da alegria da festa junina para dentro do nosso supermercado. Trazendo também a energia das festas juninas para dentro do nosso mercado, para que o nosso cliente se sinta bem, se sinta essa alegria que nós queremos transmitir para eles. E também teremos, além das pequenas amostras que iremos distribuir para os nossos clientes, a gente vai ter também amendoim torrado pela nossa padaria, pronto para o consumo. E também teremos pinhãos frescos para o consumo. Quem quiser fazer uma festa junina na sua casa, com seus familiares, teremos também essas opções, como toda a linha de festa junina, todo paçoca, vinho, todos os itens para uma festa junina, nós teremos aqui no supermercado Porta também. Estamos esperando você com muita satisfação e alegria para que vocês possam vir, ver essas novidades que temos para você no final de semana. Muito bem. Então fica o convite, pessoal. Se você é cliente do supermercado Porta, se você não é, vem para cá. Final de semana está aí cheio de novidades, como toda semana. E nesse clima de festa junina, o supermercado Porta aproveita para deixar essa tradição aqui de Nova Prata. Nosso padroeiro São João Batista deixa essa tradição aqui conosco. Então ficamos aí com o convite do supermercado Porta. Marcelo, quais os horários de funcionamento que o pessoal pode chegar aqui e conferir tudo isso? Então, para vocês vir a conferir essas novidades, estamos esperando você das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 19h30. Muito bem. Marcelo, muitíssimo obrigada pelas informações. Fica o convite para o pessoal. Então, vem para o supermercado Porta, aproveita o final de semana, faz essa festa junina com a sua família. Não deixa esse clima passar, né, gente? Que a gente sabe. Junho chegou, festa junina chegou, o feriado passou, mas o supermercado Porta está sempre de portas abertas para você. Piantari Viveiro de Mudas Numa vasta área e com o cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas Numa vasta área e viveiro de mudas em Nova Bassano Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor em que o cuidado nunca se fez tão necessário A saúde tem sido a prioridade Para nós, ela sempre foi Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor Superar este momento juntos Esse é o plano Unimed A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021 Sendo este o 15º ano consecutivo Ao receber a visita de nosso representante Reserve espaço para o anúncio de sua empresa O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo Além da versão impressa Também disponibilizamos o seu guia na versão online Representante para Nova Prata Júlio César Lazzarotto 99973 9993 E GW Publicidade 3632 4001 O Cinde Lojas trabalha para representar fortalecer e transformar o varejo todos os dias Porque o fim do dia não é o fim do trabalho A porta da loja se fecha Mas nós continuamos abertos para a inovação Cinde Lojas Regional Nova Prata Inspiração para transformar o varejo Mais uma novidade para os clientes da Adionet Telecom Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV realities e programação infantil favoritos na Paramount Na Paramount+, tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet Abra o aplicativo e clique em Iniciar Depois, clique na opção Outras Operadoras Na tela seguinte, selecione Adionet e entre com seus dados de acesso Os mesmos que usa para a central do assinante Pronto! Mais entretenimento em um só lugar Com programação para toda a família É na Paramount+, Na Tana Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades Conta com máquina de calibragem de nitrogênio Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas Além de melhorar a travagem das rodas Eliminar a corrosão interior Reduzir a oxidação Diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus Tana Roda Pneus O autocenter mais completo da região Um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina Com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia Franco, aqui você encontra o que merece Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro Para todos os tipos de reforma E também uma das pioneiras no segmento A obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus Com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus E prosseguindo nessa sexta-feira com as principais informações Vamos passar nesse bloco pela Serra e o Planalto E as notícias do estado do Rio Grande do Sul Quais são as boas novas do Garrão da Pátria nessa manhã de sexta-feira Sol Beto Guidini na cidade Isso mesmo, a visão do tempo dessa sexta-feira será períodos de sol com muitas nuvens durante o dia E também períodos de nublado, chuvas ocasionais na região a mínima de 9 graus Máxima poderá chegar aos 19 graus Neste momento fazem 11 graus aqui em Nova Prata E nós seguimos com as informações As notícias da Serra e do Planalto O Sistema Fé Comércio RS apresenta o projeto da nova escola Senac Bento Gonçalves O Sistema Fé Comércio RS e o Sindiloges Regional de Bento Gonçalves Anunciaram na noite da tarde de quarta-feira Uma novidade para a comunidade de Bento Gonçalves A cidade contará com uma nova escola do Senac a partir de 2022 A estrutura que já está em construção Fica na Travessa de Rua Paz, número 415 No bairro Cidade Alta Atualmente o Senac fica localizado na rua Saldanha Marinho, número 820 E o projeto conta com 1.964 metros quadrados Os espaços para salas sendo 3 salas multiuso 2 salas de idiomas 1 laboratório de informática 3 laboratórios de beleza Com maquiagem, massagista, cabeleireiro e manicure 4 laboratórios de gastronomia Além das áreas administrativas e atendimento Espaço de convivência e estacionamento E a mudança da localização também Vem acompanhada de várias novidades Entre elas, a inauguração da Cozinha Show Para eventos e também a Sala Sommelier Muito bem, tu prefere a Cozinha Show Ou a Sala Sommelier, Beto Guidini? Podia fazer uma coisa na Cozinha Show E depois ir para a Sala Sommelier Muito bem Seguimos com as informações que nós temos aí Está aberto aí na vinícola Aurora O chamado Dia do Cooperar, né? A convocação para toda a comunidade E as doações estão sendo recebidas Alimentos não perecíveis, itens de higiene e limpeza Que serão repassadas às entidades assistenciais De Bento Gonçalves O dia do cooperativismo é comemorado pela Cooperativa Aurora E a forma escolhida é a da solidariedade As entregas poderão ser feitas até o dia 1º de julho No setor social da unidade matriz da vinícola Aurora Lá no bairro Cidade Alta E nas portarias das unidades 2 No bairro São Francisco E no Vale dos Vinhedos Entre segunda e a próxima quinta das 7h30 às 17h30 E nas sextas-feiras das 7h30 às 16h30 Sem fechar ao meio-dia As doações serão encaminhadas ao grupo Parceiros Voluntários de Bento Gonçalves Que repassa as demais entidades do município E um ciclone extra-tropical Já provocou estragos na região de Bento Gonçalves O ciclone extra-tropical Que se formou na altura do Rio Grande do Sul Na quinta-feira Trazendo riscos e temporais em todo o estado Com rajadas de vento Que poderiam chegar a 100 km por hora Especialmente na metade leste E ainda a chance de granizo E pontos isolados que devem ter chuva E na região de Bento Gonçalves A força do vento derrubou um tótem De um poste de combustível em do bairro Maria Gorete Ninguém ficou ferido E o local foi isolado com fitas Seguindo com as informações aqui Da região de Caxias O Hospital Geral Responsável pelo atendimento alongado A cerca de 49 municípios da região Circunscrita aí na regional caxiense Está aguardando reuniões aí Junto às prefeituras Para repasses de recursos O Hospital Geral recebeu verbas Por exemplo, da Prefeitura de Boa Vista do Sul Uma doação de cerca de 42 mil reais Que será empregado No avanço das obras de ampliação Que demandam no total De 10 milhões de reais Para a conclusão Com esse repasse Ainda existe a expectativa De que os outros 48 municípios Da Serra Gaúcha Que tenham o Hospital Geral como referência Também repassem valores A fim de terminar As obras de ampliação Da casa hospitalar O diretor do hospital Senhor Sandro Junqueira Adianta que os próximos dias Deverão ser pautados por reuniões Junto à Associação dos Municípios Da Encosta Superior Nordeste A MESD E a agenda Vai ser tratar justamente Da captação de fundos Para o avanço Das obras de conclusão E ampliação Do Hospital Geral Junqueira comenta Que as cidades da Serra Estão sendo visitadas Em articulação Pela ampliação Do apoio ao projeto As recepções Foram positivas Nas prefeituras Que estariam mostrando A compreensão E a importância Desse investimento Ele analisa Que a pandemia Impôs dificuldades A todos Bem como A necessidade De uma reavaliação Para o futuro E estratégias De acolhimento Intervenção em crise E atenção ao luto Serão abordadas Em cursos De extensão Da UCS A Universidade De Castilhos do Sul Promove no mês de julho O curso de extensão Familiares como Vítimas de violências E desastres Estratégias de acolhimento Intervenção em crise E atenção ao luto Voltado a estudantes Pesquisadores E profissionais Que atuam Nas áreas Interdisciplinares Sobre o estudo Da violência E interessados Do tema A atividade Tem entre seus objetivos Aprofundar Os impactos Na dimensão Das violências E também Desastres E nas configurações Familiares E leituras Antropológicas Interseccionais E interdisciplinares Como uma forma De diferentes Consensos Tecretoriais E serão abordados Recursos acadêmicos E ferramentas Para a qualificação De intervenções iniciais A percepção Das famílias Como co-vítimas E sobreviventes O cuidado Qualificado E o fomento Das ferramentas Da ação Do acolhimento E atenção Aos familiares E amigos E as pessoas Expostas A situações De risco E também De emergência O curso online Será realizado Nos dias 19, 21, 26 E 28 de julho Com carga horária De 10 horas E você pode fazer Mais informações No link Da UCS Seguindo com as notícias Aí em Gramado Uma nova atração No museu Das selfies Um espaço Dedicado Com cenários Preparados Para você fazer As melhores fotografias Com o seu celular O Selfie Gloop É a nova atração Do Instagramável E segundo informações Aí né As atrações Estão voltadas Com os programas Que vão ao ar Na plataforma Gloop Os detetives Do prédio azul Bugados Miraculous Ladybug Junta aí E o Globo Games Os visitantes Poderão caminhar Pelos cenários E se divertir Aí na atração Que é voltada A crianças Entre os 4 E 12 anos E farmácia central Inaugurada Em Passo Fundo A farmácia central Do município Foi inaugurada Ontem Que está Feira de 24 Em um novo local Para ampliar E qualificar Os serviços Prestados Na comunidade A unidade Que antes ficava Na rua Fagundes dos Reis Número 825 Funciona agora Na avenida Brasil 190 A farmácia Atende mensalmente Cerca de 5 mil Pessoas Somando 1,2 milhão De comprimidos Distribuídos Todos os meses O novo prédio Ganhou o dobro Do espaço físico Em relação ao antigo Local de funcionamento Possibilitando Um melhor fluxo De atendimento Seguindo agora Encerrando a Serra E o Planalto Vamos às novidades Do estado Do Rio Grande do Sul Começando com o destaque Do Correio do Povo O Rio Grande Recebeu 287 mil Novas doses Entre Coronavac E Janssen A Secretaria Estadual De Saúde Já está fazendo O repasse Dessas novas doses As coordenadorias Regionais Que começam a receber A partir desta Sexta-feira E mais 147 mil Doses da Pfizer Devem chegar Em Porto Alegre Até hoje A tarde Então as boas Notícias Vamos lá 195 mil Doses Da Coronavac 92 mil Doses Da Janssen E 147 mil Doses Da Pfizer É o que deve Chegar E ser distribuído Neste próximo Final de semana A previsão Da Secretaria Estadual de Saúde É que inicia A distribuição Desses medicamentos Já na próxima Semana Enquanto tu traz A próxima informação Beto Eu vou pegar Uma tabela Que a gente tem Aqui guardada Que é as projeções Da vacinação Que deve avançar Nos próximos meses De acordo Com a Secretaria Estadual de Saúde Eu vou pegar E já trago Na tela É que eu vou falar Sobre isso Justamente também Que o governo Do senhor Anuncia a antecipação Da primeira dose Para a população Acima de 18 anos Né Tiago E que está nessa Relação ali também Né E o governo Do senhor Anunciou Que a transmissão Ao vivo A antecipação Da conclusão Da aplicação Da primeira dose A vacina Contra Covid-19 A toda A população Adulta Gaúcha Até 20 de setembro E no começo De junho A Secretaria Da Saúde A SES Já havia anunciado A possibilidade Até setembro Imunizar Todos os integrantes Do grupo De maior vulnerabilidade Os trabalhadores Da educação E ainda vacinar Com a primeira dose O público Das faixas etárias Mais altas Até os 18 anos E olha aí O Matheus Vai colocar Na tela Para nós Uma projeção Que é passada Por uma tabela Vinda pelo Gaúcha ZH Segundo as informações Do governo Do estado A etapa de vacinação Projetada Vai seguir Essa faixa etária Do dia 22 A 30 de junho Nós teremos aí Dos 59 Até os 50 anos De 1º A 15 de julho 49 A 45 anos De 16 A 31 de julho 44 Até os 40 Até os 40 anos De 1º A 15 de agosto Dos 39 Aos 35 Anos De 16 A 31 de agosto Dos 34 Aos 28 Anos Ó Beto Talvez vou me vacinar Lá no final de agosto Afinal tenho 28 Aninhos E de 1º E de 1º A 20 de setembro Dos 27 Aos 18 Anos Essa é a projeção Do governo Do estado Do Rio Grande do Sul É claro Que pode ocorrer Alterações Nós temos Algumas cidades Que já estão Com a faixa etária Avançada Mas essa é A projeção Para o término Da campanha De vacinação E um projeto Nessa audiência Discute o projeto De socorro Ao setor Da agricultura Familiar Do estado A frente Para a humanidade Defende o crédito Emergencial Para a agricultura Familiar Realiza uma audiência Popular na região Das 19 horas Da quarta-feira E a proposta De discutir O projeto Que eleita A auxiliar As famílias Agricultores Atingidos Pelos eleitos Da estiagem Da covid-19 Também A ideia É também Agilizar A aprovação Do texto Para a assembleia Legislativa O documento Havia sido Protocolado Em maio Pela bancada Do partido Dos trabalhadores E um dos Integrantes Da frente É o deputado Pepe Vargas O parlamentar Destaca a importância Do diálogo Com as entidades Representativas Da comunidade Em geral A iniciativa Que foi construída Pela Federação Dos Trabalhadores Da Agricultura Familiar O FEDRAF Movimento Sem Terra E MST Movimento De Pequenos Agricultores E MPA Cooperativa Central De Assentamentos Do Rio Grande do Sul COSERGS E também A União Nacional De Cooperativas Da Agricultura Familiar E Economia Solidária Unicaf CRS Pepe Entende Que o setor É relevante Para a economia Gaúcha Mas foi abandonado Pelos governos Estadual E Federal Quando mais Precisou E o petista Falhar Enalteceu Os benefícios Gerados A partir Da aprovação Do projeto Para a subsistência Das famílias Afetadas Seguindo 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 com informações Aqui do estado Do Rio Grande do Sul Na última quarta-feira O governador Eduardo Leite Promoveu Uma live Com órgãos Comerciais Alemãs Buscando Fomentar O comércio E também Os investimentos Da Alemanha Aqui no Brasil E em especial No Rio Grande do Sul O evento Chamado Uma volta Pelo Brasil Em 80 minutos Realizado Junto com a Federação Das Câmaras De Comércio E Indústria Da Alemanha Fez aí Com que A Embaixada Brasileira Em Berlim Também se mobilizasse O objetivo É promover O investimento E o comércio Entre Brasil E Alemanha Esse evento Foi realizado De forma virtual Contou com A participação Dos representantes De vários estados E regiões brasileiras Juntamente Com a Câmara De Comércio Alemã No exterior Com a apresentação De oportunidades No atual mercado Especialmente Considerando As oportunidades Oferecidas Na recuperação Econômica Brasileira Pós cenário Do Covid Eduardo Leite Dividiu o espaço Com o diretor Executivo Da Câmara De Comércio Brasil Alemanha De Porto Alegre Dietmar Sculpe E também De forma De enaltecer Os contatos Com as empresas Alemãs Interessadas Em investir No Rio Grande Do Sul A reunião Do FAMURS A FAMURS Convocou Para a reunião Na quarta-feira Prefeitos e prefeitas Dos municípios Que abrangem Plano de concessão De condovias Estaduais Que prevê 22 novas Praças No Rio Grande Do Sul O encontro Virtual Foi realizado Após o Governo Do Estado Apresentar Em coletiva Detalhes De um estudo Para o futuro Digital De concessão De condovias Estaduais Por 30 anos Já previsto Em setembro Deste ano E durante o encontro Os gestores Manifestaram Que não receberam Detalhamento Do projeto E entendem Que ainda faltam Informações Mais claras Sobre a criação E manutenção De novos Pedágios As confirmações Dos gestores Motivaram O diálogo Do presidente Maneco Hansen Com os colegas Prefeitos Para o presidente Famurs Maneco Hansen A reunião Serviu para constatar Que os prefeitos Necessitam De um maior Detalhamento Do projeto De implantação Dos pedágios Ele disse Que esse tema Que exige Muita responsabilidade Durante o novo diálogo Os colegas prefeitos Contataram Que ainda faltam Informações Dos prefeitos Por parte Do Governo Do Estado Por isso Eles vão Solicitaram Uma reunião Presencial Com os secretários Do governo Responsáveis Pelo projeto Juntamente Com os municípios Impactados Pelos pedágios Ressaltou Maneco Seguindo Seguindo com as informações E encerrando Bloco Gaúcho De notícias O Vendaval Da última Quarta-feira À noite Quinta-feira Pela manhã Deixou Diversos Estragos Na região Dos vales Cerca de 6 mil Clientes Da prestadora Certel Ficaram Sem energia Elétrica Segundo informações O ciclone Pegou em cheio A região Dos vales Afetando O fornecimento A mais de 6 mil Clientes Da Certel Segundo informações Em São Pedro Da Serra Salvador Do Sul Barão Lajeado Capitão Santa Clara Sério Pouso Novo Marquês De Souza Travesseiro Progresso Boqueirão Do Leão Ficaram Sem energia Elétrica Durante Algum período Segundo informações A ventania Foi causada Pela chegada De uma frente Fria Que vinha Da Argentina Com característica De um ciclone Extratropical Agora são 9 horas 17 minutos Dez anos Se passaram Desde que o baú Do tempo Do colégio Kobachini Estadual Padre Kobachini Que foi fechado Com mensagens E dizeres Dos alunos Funcionários E professores A nossa equipe Esteve presente No momento Da abertura E nessa reportagem Você fica Por dentro De tudo Que rolou Por lá Vamos conferir O ano Era 2010 Quando a Escola Estadual Padre Kobachini Iniciou um projeto Intitulado Baú do Tempo Hoje 2021 Nós estamos aqui No município De Nova Bassano Para te mostrar Um pouco Sobre a cerimônia De abertura Desta cápsula Do tempo Que traz para eles Muitas recordações E memórias Um bom dia Um bom dia a todos É uma imensa alegria Estar aqui De volta Ao Colégio Estadual Padre Kobachini Onde em 2010 Quando a gente Escreveu as cartas Para o baú Eu estava na função De diretora Dessa escola Hoje Eu quero dizer Que é muito gratificante Saber que a equipe Que já Eram da minha equipe Mas que Foram levando adiante E ampliando A diretora Firleia O meu agradecimento Especial Por estar acontecendo Esse momento Porque em 2010 Quando a gente Organizou o baú Era um sonho E a gente Tinha a projeção De estar aqui Na abertura Do baú Que era para ter sido No ano passado Em 2020 Mas graças a Deus A gente Está aqui em 2021 Vivendo esse momento Presencialmente Naquela época Foi sendo organizada Por grupos Cada turma Escreveu A sua mensagem A sua projeção Para 10 anos E dentro dessa projeção Colocando sonhos Expectativas E depois a gente Fechou o baú Fechou o baú Tirou a chave E eu não me lembro Qual foi o destino Da chave Mas a chave Era para desaparecer E a ideia era Para abrir E viver essa emoção Todo mundo procurou Projetar as coisas boas Positivas Legais Eu acredito Que eu escrevi Que eu tinha o desejo Que eu acreditava Que iria ser vó E que iria me aposentar E essas duas coisas Aconteceram E hoje Eu estou Como secretária Da educação Do município Uma coisa Que eu não projetava Não tinha isso Nos meus planos Então certamente As pessoas Fizeram projeções E foram muito além Das projeções Daquilo que sonhavam Naquele momento Porque o mundo Evoluiu muito A tecnologia Tomou conta E Os espaços Educativos Estão muito diferentes Hoje Há uma infinidade De recursos Muito maiores Da época Mas o colégio Colbachini Está Verdadeiramente De parabéns Através Do destaque A professora Firleia Quero Homenagear Todas as pessoas Que fazem parte Desta escola Muito querida Que faz A diferença Em termos Regionais Aqui pro município Temos orgulho De ter O colégio Colbachini Junto da rede Municipal A gente trabalha De uma forma Muito Inteirada Muito legal E a gente quer Realmente dizer Estamos felizes E agradecidos Por ter passado Por aqui Por ter feito Parte dessa história E continuar Podendo Estar aqui Presencialmente Para compartilhar Desse momento Muito obrigado A todos Os que fazem parte Deste espaço Cultural Magnífico Que é o colégio Estadual Padre Colbachini Então Eu estava aqui No momento Em que foi feito Esse projeto Do Baú do Tempo Eu era professora Vice-diretora E lembro Da emoção Que foi Envolver toda a escola Nesse projeto Para que cada um Guardasse um pouquinho De si Daquela época Para agora Nos reencontrarmos Conosco mesmo Dez Na verdade Onze anos depois Já que a pandemia Não permitiu Que fizéssemos A abertura do baú Ano passado A pandemia Trouxe muitas mudanças Também na escola Na forma como a escola Faz o seu trabalho Pedagógico Na forma como Nos relacionamos Mas nem por isso Impediu Que a gente Esteja aqui Hoje Fazendo essa comemoração Que também É a comemoração Dos 85 anos Da escola É a forma Pela qual Nós estamos Unindo o passado Com o presente E com o futuro Porque isso A história nos ensina Que nós estamos Aqui Mas tivemos Uma origem Viemos De uma história Que nos construiu Por isso O nosso presente Hoje é da forma Como se apresenta E também Mostra os caminhos Pelos quais podemos Percorrer Para seguir em frente Então foi muito especial Aquele momento E está sendo muito especial Abrir o Baldo Tempo Agora Em 2021 Eu não imaginava Que eu estaria aqui Sendo diretora da escola E por isso Fico muito alegre Muito feliz De poder estar representando A nossa comunidade escolar Nesse momento Foi acho que Em 2010 Por ali A gente tinha uma turma Era tudo pessoas Jamais adultas Que a gente estava Concluindo o EJA Eu como me faltava Um ano Para fechar O segundo grau Eu voltei Nesse tempo aí Para concluir O segundo grau Daí conversando Com os colegas Com minhas colegas Vanessa Defende Várias Que estão todos aqui Os nomes no momento Eu não lembro A gente comentou E eu dei a ideia Eu disse assim Por que a gente não faz Um baú Daqui a tanto tempo Conversa com a diretoria E guarda Recordações Ideias Projetos O que o pessoal Poderia Daqui a tanto tempo Ser E foi nessa ideia Uma brincadeira Na verdade E se realizou Daí assim que começou Nossa Assim emocionante Me pegou de surpresa Até a professora Alisandra Me ligou Esses dias Eu até fiquei Assim Eu digo Ah É ir lá Só pegar o envelope Vim embora Cheguei aqui Foi uma surpresa Porque um monte De alunos Ex-alunos Ex-professores Que agora mudou tudo Estava conversando Com a professora Ana Alice Antonioli Que ela foi Minha professora E até falei Eu disse Ana Só tem você E uma outra Porque mudou Todos os professores Já há 11 anos Muito gratificante Emocionante Estou emocionada Porque é uma coisa Assim que eu estudei Nesse colégio Concluí todos Até a oitava série Tudo Sempre Eu estava olhando Para as salas de aula A gente Frequentou muito Esse colégio Muito legal Como funcionária Do colégio Exerço a função De secretária De escola É uma emoção Muito grande São muitas lembranças São muitas Muitas pessoas Que passaram É uma alegria Poder rever Pessoas que estavam Aqui no dia Que foi fechado O baú Nesse espaço Onde eu cresci Eu sempre estudei Aqui nessa escola Muitos dos meus colegas Hoje foram meus professores Minhas professoras Então é uma alegria Muito grande Poder estar Nesse momento Participando Da abertura Do baú Num dia de festa Para a nossa escola Sim, eu lembro Algumas coisas Da carta que eu escrevi Eu escrevi Sobre a minha família Como nós estávamos Constituídos Naquela época Hoje ela já estaria Acrescentada Então nós tivemos A chegada do Enzo Na família Lembro de algumas Coisas da escola Que eu coloquei Lembro também De que eu queria Ser feliz Assim, eu não coloquei Outras coisas Outras pretensões Mas que eu esperava Estar aqui Na escola Para poder Participar da abertura Assim Eu não escrevi Coisas muito ambiciosas Mas eu descrevi O que era Aquele momento Como eu estava Naquele momento Tanto a minha pessoa Quanto os meus familiares Então naquele dia Naqueles dias Que antecederam Então o fechamento Do baú É uma experiência Bastante emocionante Porque não tem só A minha carta Tem a carta Do meu irmão também Quando a gente escreveu A carta Estava na oitava série E meu irmão Estava no terceiro ano Então a diferença Era grandinha Entre as duas Então são duas Cabeças bem diferentes Mas é bem legal Poder voltar depois De 11 anos já Para poder pegar A minha cartinha É uma sensação Estranha E é bastante confortante Até certo ponto Porque já vai fazer 10 anos Que o meu irmão faleceu Em 2011 Ele teve leucemia E ele não resistiu Então é uma lembrança Para mim muito boa Poder pegar de volta Um pedacinho dele É triste e feliz Sabe? Porque é triste Não poder vir aqui Com ele Mas é feliz De eu poder ter Um pedacinho dele de volta Eu lembro vagamente Eu lembro que eu tinha projetado Fazer uma faculdade Ter um carro Talvez morar sozinha Em outro lugar E na verdade Eu acho que eu consegui Muito mais do que isso Nesses 10 anos 11 no caso Porque Eu abria a minha empresa Eu fiz duas faculdades Eu tenho minha casa Eu tenho meu carro Então eu acho que Eu consegui bem mais Do que eu planejava Naquele tempo Ainda por estar Na pré-escola Eu não tenho Nós não tínhamos noção Do que estava acontecendo Realmente Para nós Ainda pequenos Poderia ser considerada Uma brincadeira Escrever uma carta Para colocar em um baú Pois naquele mesmo ano Na feira do livro Nós lemos O livro O baú da senhora Dona Cândida Com a companhia Da professora Marily Fiorentin Então são memórias Bem boas Que vêm em tono agora Eu continuo sendo estudante Aqui há 11 anos E é um misto de emoção E muita expectativa É um momento Que com certeza Vai ficar marcado Na memória De cada um Que está aqui presente Eu não lembro De absolutamente nada Estou muito curiosa Para saber Posso ter desenhado algo Posso ter escrito Mas eu não lembro mesmo Eu estou com muita expectativa De ver o que eu escrevi Tem fãs aqui, gente É grande Um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina Com roupas, calçados e acessórios indispensáveis Para sua apresentação no dia a dia Franco, aqui você encontra o que merece Na Tana Roda Pneus A qualidade e segurança são prioridades Conta com máquina de calibragem de nitrogênio Testes comprovam a economia de combustível E até 75% menos de falhas Além de melhorar a travagem das rodas Eliminar a corrosão interior Reduzir a oxidação Diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus Tana Roda Pneus O autocenter mais completo da região Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória Sendo a primeira empresa do país A obter a certificação do Inmetro Para todos os tipos de reforma E também uma das pioneiras no segmento A obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus Com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus Missa da Igreja Matriz São João Batista Em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata Transmissão ao vivo Todos os domingos às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Basile Um Santo Café Casa Trevo Cemitério da Paz em Nova Prata De Máquinas E Algor Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas A GW Publicidade Está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021 Sendo este o 15º ano consecutivo Ao receber a visita de nosso representante Reserve espaço para o anúncio de sua empresa O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo Além da versão impressa Também disponibilizamos o seu guia na versão online Representante para a nova prata Júlio César Lazzarotto 99973-9993 E GW Publicidade 3632-4001 Superar este momento Em que o mundo une esforços pelo bem de todos Em que estar distante das pessoas É a maior demonstração de amor Em que o cuidado nunca se fez tão necessário A saúde tem sido a prioridade Para nós, ela sempre foi Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas Para que elas possam viver mais e melhor Superar este momento juntos Esse é o plano Unimed Piantari Viveiro de Mudas Numa vasta área e com o cuidado ideal Produzimos uma diversidade de mudas de qualidade Que faz a diferença na sua produção Piantari Viveiro de Mudas Em Nova Bassano E vamos retomando as atividades aqui no Conecta News Ao vivo para você E Beto, quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando Vamos mandar um abraço para quem está nos acompanhando E mandou o seu bom dia A dona Maria de Lourdes Pagnoncelli A dona Ionara Mamã E também a Marli Gusbert Que estão conectadas nessa manhã de sexta-feira E agora vamos ficar por dentro do esporte Da economia e da agricultura Um abraço para as nossas telespectadoras Tiago, agora são 9 horas e 34 minutos A previsão do tempo para esta sexta-feira Será de sol com períodos de nuvens do dia E períodos também nublados Chuas ocasionais na região mínima de 9 graus Já a máxima poderá chegar aos 19 graus Nesse momento fazem 12 graus aqui em Nova Prata E seguimos com as informações agora pelo esporte O Inter vence a Chapecoense por 2 a 1 Fora de casa na reestreia de Diego Aguirre O jogo elétrico, em especial no segundo tempo O Inter teve boa atuação, empilhou oportunidades com gol Controlou o Chapecoense e venceu por 2 a 1 na noite de quinta-feira Em Chapecó, pela sexta rodada Na reestreia do técnico uruguaio Diego Aguirre O resultado deixa a equipe na 12ª colocação do Brasileirão E representa maior tranquilidade para o novo comandante E desenvolver seu trabalho Iniciado na última segunda-feira Muito bem, mas do outro lado do estado Na metade tricolor aqui do Rio Grande do Sul Segue a impaciência Porque o Grêmio cedeu o empate ao Santos Segue sem vencer E está lá na lanterna do Brasileirão, Beto Guidini O tricolor esteve na frente em duas oportunidades na arena Mas terminou com um 2 a 2 E um primeiro ponto amargo aí na tabela Marcando a 20ª colocação em último no Brasileirão Diego Souza marcou no início do jogo Marcos Guilherme buscou o empate Depois aí, Matheus Henrique colocou o Grêmio na vantagem de novo E no segundo tempo, Marinho bateu de longe E definiu o placar 2 a 2 Tiago Nunes segue sem vencer O próximo jogo é contra o Fortaleza Pela sétima rodada do Brasileirão na arena E o Grêmio aí, né? Tem que ajeitar a casa Porque está bem feio esse time E agora falando sobre a Copa América Com polêmica e gol no finalzinho O Brasil vence a Colômbia e avança em primeiro A seleção brasileira venceu a Colômbia por 2 a 1 Com um gol marcado por Casimiro Nosso 54 minutos, segundo tempo E se classificou como a primeira colocada No grupo B da Copa América Com uma rodada de antecedência Que o jogo foi no estádio Nilton Santos do Rio de Janeiro Os colombianos abriram o placar logo no começo Com Luiz Dias E tomaram o empate aos 32 minutos, segundo tempo E no lance do gol com Roberto Firmino A bola bateu o árbitro Néstor Pitana Durante a jogada Que foi paralisada Isso gerou forte reclamação dos colombianos Após a consulta no VAR E quase 10 minutos de paralisação O gol acabou validado E Casimiro marcou com um acréscimo no Sacramento da Virada E o primeiro lugar da chave com 9 pontos Enquanto a Colômbia fica em segundo com apenas 4 Seguindo com as informações Vamos aí para a Eurocopa Porque Portugal conseguiu se classificar para as oitavas de final Cuiquem salvou a pátria Adivinha quem foi, Beto Guidinho? Cristiano Ronaldo Dois gols de pênalti fizeram um empate de 2x2 entre Portugal e França E a seleção lusa avança para as oitavas Os franceses já estavam classificados E o jogo aí foi na Puscas Arena Em Budapeste E então agora Vem aí a fase eliminatória da Eurocopa Que é a parte mais emocionante do torneio E não podia falar de esporte também Se não falar da região, né Tiago? Claro O BCGF vence o amistoso diante de agir fora de casa A Bento Gonçalves da Futsal, a BGF Conquistou a avião em vitória pelo placuário de 4x2 Sobre a associação Guaporente de Esportes, a GE Em Guaporena, segunda-feira Em seu penúltimo teste preparatório visando a Série Ouro 2021 O confronto serviu para dar ritmo ao jogo no grupo e atletas E sobretudo realizar os últimos ajustes com vistas Da estreia competição estadual da Federação Gaúcha De futebol de salão, a FGFS Muito bem, encerradas as informações aí do esporte Vamos para a economia e agricultura nessa sexta-feira E o destaque positivo é que o Banco Central Elevou a previsão de crescimento do PIB brasileiro E agora já bate no percentual de aí 4,6% É a estimativa que o Banco Central dá para o crescimento da economia brasileira No ano de 2021 A estimativa anterior era de 3,6% em março E agora o banco já consegue afirmar que o Brasil pode chegar aí próximo Ao crescimento de 4,5% Lembrando que isso são projeções da revisão do PIB E a gente só vai saber de fato quando a economia encerrar no final do ano E os números forem planilhados no começo de 2022 E a produção industrial cresce em maio Após a queda em abril, diz a CNI A Sondagem Industrial Pesquisa de Confederação Nacional da Indústria CNI Aponta para resultados positivos em maio de 2021 Após uma queda na produção em abril O índice ficou em 52,8 pontos Que é o melhor resultado para o mês desde 2017 O índice varia de 0 a 100 Com uma linha de corte de 50 pontos Usados acima desse valor Fica um crescimento e abaixo Queda com comparação no mês anterior Além disso, o índice de evolução do número de empregados subiu 51,1 pontos De acordo com a CNI, já são 11 meses seguidos Sem que o índice registre queda no emprego na indústria E a utilização da capacidade instalada, o CI Alcançou 70% em maio de 2021 Após o crescimento de dois pontos percentuais Em relação ao abril A UCI se encontra em 15 pontos percentuais acima Da registrada em maio de 2020 Primeiro mês após a crise da primeira onda do Covid-19 E o percentual é maior no mês de 2014 Quando a construção 71% E Beto Guidini, tu sabe quem que está batendo todos os recordes No centro do país, tanto na economia quanto na agricultura O açúcar O açúcar, o lucro da Copersucar Que reúne aí diversos setores sucro energéticos Uma companhia mantida por usinas e grupos desse setor Obteve um lucro líquido de 375 milhões na safra 2020-2021 E o crescimento está na margem de 215% Frente ao resultado obtido no mesmo período do ano passado O faturamento da companhia foi de quase 39 bilhões O maior da sua história Que representa uma alta de 28% Frente à temporada 2019-2020 Agora vamos falar sobre a agricultura O Rio Grande do Sul deve colher sua maior safra de inverno em 2021 Para a safra de 2021 A estimativa do Rio Grande do Sul tem a maior produção de culturas de inverno Chegando a 3,7 milhões de toneladas de trigo, cevada, canola e aveia branca A projeção foi apresentada quarta-feira pela Imatéria R.S. Ascar Vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CABDR Em entrevista É uma boa expectativa que se deve estarmos vindo de uma super safra de verão Que trouxe uma capacitação importante para os nossos agricultores Para os nossos pecuaristas, para o produtor rural como um todo A previsão de uma safra de inverno robusta Em uma condição climática positiva para os próximos meses Leva em consideração não só a capitalização Mas também o ânimo dos agricultores com esses recursos de safra de verão Também os preços, um patamar bom e elevado A tecnologia vem chegando ao longo dos anos O acesso à assistência técnica Todo o planejamento e profissionalismo São responsáveis por essa estimativa de uma super safra de inverno Comemorou o presidente da Matéria RS, Geraldo Sandri E agora para encerrar a agricultura Bem, a soja não parava de bater recorde atrás de recorde nas suas cotações Porém, parece que chegamos ao teto No mês de junho de 2021, já foi recuado o preço no patamar de 12% Segundo informações repassadas pelo CPEA Os pesquisadores dizem que a pressão no preço da oleaginosa Vem pelo clima favorável na safra americana E das melhores condições das lavouras lá no país norte-americano Um dos principais concorrentes brasileiros Além, é claro, da especulação Indicando que a China vai comprar menos soja Porque tem grandes estoques ao longo do tempo E uma possível alteração da política do biodiesel norte-americano Reforçou a queda dos preços da soja Tendo em vista que essa mudança pode reduzir a demanda por óleo Na produção de combustível No Brasil, pesa também a desvalorização do dólar frente ao real Diante disso, na parcial de junho, que foi até o dia 18 O indicador do CPEA mostrava um recuo de quase 12% Fechando aí em R$ 148,00 a saca de 60 kg na última sexta-feira Agora vamos para o mercado financeiro, Thiago Isso mesmo, o mercado financeiro é um oferecimento especial dos nossos patrocinadores Paludo Pneus, rede autorizada Vipal Piantare, viveiro de mudas em Nova Bassano Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da nossa região Os mercados Porta, onde a sua saúde e satisfação é o que importa Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil Adil Net Telecom com Adil Fibra, Adil Fone e Adil TV Além da Franco Moda Masculina, que todas as manhãs deixa a gente alinhado para trazer informação para você E começamos pelo câmbio, o dólar em queda O dólar fechou ontem a R$ 4,90 O euro a R$ 5,85 A libra R$ 6,83 Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 147,00 Mínimo R$ 134,00 O milho máximo R$ 84,00 E mínimo R$ 72,00 Já para o preço do arroz, o máximo R$ 72,35 Mínimo R$ 68,62 Já para o preço da carne, a rouba do banho máximo R$ 296,50 Mínimo R$ 285,00 A rouba da vaca máximo R$ 288,50 Mínimo R$ 278,70 E as bolsas de valores Ibovespa ontem fechou em alta de 0,85 No patamar dos 129 mil pontos As bolsas internacionais Dow Jones alta de 0,95 E o Nasdaq alta de 0,69 Nesse momento, os mercados europeus operam de forma oscilante E os números encerrados no oriente Nikkei em Tóquio alta de 0,66 E o chinês Xangai alta de 1,15 Agora são 9 horas e 46 minutos Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial Quando é que está mais TV é muito nossa Voltamos já Superar este momento Em que o mundo une esforços pelo bem de todos Em que estar distante das pessoas É a maior demonstração de amor Em que o cuidado nunca se fez tão necessário A saúde tem sido a prioridade Para nós, ela sempre foi Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas Para que elas possam viver mais e melhor Superar este momento juntos Esse é o plano Unimed Um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina Com roupas, calçados e acessórios indispensáveis Para sua apresentação no dia a dia Franco, aqui você encontra o que merece A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021 Sendo este o 15º ano consecutivo Ao receber a visita de nosso representante Reserve espaço para o anúncio de sua empresa O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo Além da versão impressa Também disponibilizamos o seu Guia na versão online Representante para Nova Prata Júlio César Lazzarotto 99973 9993 E GW Publicidade 3632 4001 Na Tana Roda Pneus Na Tana Roda Pneus A qualidade e segurança são prioridades Conta com máquina de calibragem de nitrogênio Testes comprovam a economia de combustível E até 75% menos de falhas Além de melhorar a travagem das rodas Eliminar a corrosão interior Reduzir a oxidação Diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus Tana Roda Pneus O autocenter mais completo da região Missa da Igreja Matriz São João Batista Em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata Transmissão ao vivo Todos os domingos às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Basile Um Santo Café Casa Trevo Cemitério da Paz em Nova Prata De Máquinas Em Algor Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas Piantari Viveiro de Mudas Numa vasta área e com cuidado ideal Produzimos uma diversidade de mudas de qualidade Que faz a diferença na sua produção Piantari Viveiro de Mudas Em Nova Bassano Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro Para todos os tipos de reforma E também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus Com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus Retornamos para o nosso último bloco E os destaques finais dessa edição do Conecta News Beto Guidini, vamos por onde? Começamos pelos boletins epidemiológicos da nossa região Uma hora são 9h50 Começamos por Nova Prata Nova Prata, casos ativos 110 Casos novos 24 Confirmados 88 Óbitos confirmados 46 Pela cidade de Fagundes Varela Casos ativos 21 Em isolamento 22 Hospitalizados 1 Óbitos 4 Pela cidade de Cotiporã Casos ativos 22 Cotiporãenses em isolamento 38 Óbitos 4 Pela cidade de Nova Bassano Casos ativos 22 Hospitalizados 3 Em isolamento domiciliar 119 E óbitos 13 Pela cidade de Veranópolis Casos ativos 274 Hospitalizados 8 Em outros hospitais 7 Óbitos 52 Pela cidade de Pará Pela cidade de Pará Casos ativos 136 Em monitoramento 661 pessoas E óbitos 18 Pela cidade de André da Rocha Casos ativos 5 Em isolamento domiciliar 22 pessoas Hospitalizados não temos nenhum E óbitos foram 1 Pela cidade de Vista Alegre do Prata Casos ativos 9 Casos em isolamento domiciliar 12 E óbitos 4 Pela cidade de Nova Arassá Casos ativos 27 Casos isolados 43 E óbitos 9 E pela cidade de Vila Flores Casos ativos 43 Casos hospitalizados 5 E óbitos 11 Muito bem Beto Guidini E ontem né Ontem era feriado Aqui em Nova Prata Nós temos aí a partir de hoje Nas bancas A edição 1775 Do jornal Correio Livre Que traz na sua capa Os seguintes destaques Os seis meses de mandato O prefeito Alcione Graziottin Afirmou que entre 60 e 70% Dos projetos anunciados Já tiveram início Também em Nova Arassá O prefeito tenta reduzir Os danos da duplicação Da RS 324 A matéria especial Rita de Fátima Duz Conta sobre os 80 dias De internação Enfrentando a Covid-19 Na contracapa do Correio Livre Ser Amigos Estreou no campeonato Da Liga Serrana E o time Sub-15 Venceu a partida Por 4 a 0 Então você pode conferir aí No Correio Livre Edição 1775 E agora nós seguimos Com as informações Sobre a Sobre política Também O mundo Os nossos destaques finais Destaques finais O John McAfee Criador do antivírus McAfee Morre na prisão Em Barcelona John McAfee Criador do antivírus McAfee Foi encontrado morto Na tarde da quarta-feira Em sua cela Na prisão De Bryan Azul Em San Esteved Celebiores Em Barcelona A polícia investiga o caso Mas o que tudo indica Segundo o departamento De justiça O empresário Cometeu suicídio Chegando com as informações Que vem do Chile Com o aumento De número de casos O governo chileno Começa aí A aplicar A terceira dose Da Coronavac É a primeira notícia Que nós recebemos Que já traz como concreto A terceira aplicação Da Coronavac A medida foi anunciada Pela secretária De saúde pública Na última sexta Frente a dificuldade De reduzir O número de contágios Internações E mortes O Chile vai aplicar Mais uma rodada De Coronavac E agora Seguindo as informações Após suspeitas De irregularidades A Procuradoria Do Ministério Público Federal Sugere Anular a contrato Para compra Com o vacin A Procuradoria Do Ministério Público Federal Luciana Loureiro Responsável Pela investigação De que identificou Suspeitas De irregularidades No contrato firmado Com o Ministério da Saúde E a empresa Que representa o Brasil A vacina com a vacin Afirmou na quarta-feira Que é o ideal Com acordos De 1,6 bilhão De reais Seja anulado Muito bem Muita polêmica Por trás Da contratação Dessa vacina Indiana E conforme os fatos Chegam Nós repassamos Para você O que é fato Também É que na última Quarta-feira Por sete votos A quatro O STF Confirma a decisão Que tornou Moro parcial Nos processos Em que ele julgou Lula O ex-presidente Lula Segundo informações Um dos processos É o triplex Do Guarujá E por sete votos A quatro O tribunal Confirmou A parcialidade Arguída Pela defesa Do ex-presidente E confirmou A decisão Da segunda Turma Que decretou A suspeição De Sérgio Moro Nesse caso E segundo as últimas Informações Essa suspeição Será estendida A todos os casos Que Moro Julgou O ex-presidente Lula Olha essa Tiago O general Heleno Abre aspas A América do Sul Alcança 75% De toda a oferta Global De drogas Fecha Aspas O gabinete De segurança Institucional Da presidência Da república E o ministério Da justiça De segurança Pública Realizaram Nesta quarta-feira No palácio Planalto O cerimôno De inauguração Do fórum Sobre proteção Integrada De fronteiras E divisas E segundo as informações O ministro-chefe De segurança Institucional Augusto Heleno Apontou o evento As dificuldades Do governo Em fiscalizar Todo o território Fronteiriço E destacou Que a América do Sul É responsável Por 75% De toda a oferta Global De drogas E pra gente Encerrar A nossa edição De hoje Uma boa notícia Pra você Que é interessado Na teoria da vida E como ela Se constitui O ano que vem Em 2022 Nós vamos completar 40 anos Da teoria Da autopoiese Ela foi lançada No ano de 1982 Pelos biólogos Chilenos Humberto Maturana E Francisco Varela Essa teoria Impressionou Até mesmo O Dalai Lama Porque ela tem Uma riqueza De analogias E serviu De aporte Trouxe Trouxe aí Uma riqueza De interpretação E fez Segundas De nublado Chuvas E nós vamos Antes de encerrar Nós vamos dar O pensamento Do dia Para hoje Sexta-feira Um novo caminho Apresenta-se A mudança É necessária Em frente A com firmeza Determinação E sem hesitação Essa é a ideia E o Conecta News Volta segunda-feira A partir das 8 horas Amanhã Conecta Mais TV É muito nossa Um bom dia Um bom final de semana Cuidem-se E até lá